Segura o cara ali. Aí é foda, hein, mano. Dos reais? Você já tem o meu vovó, né? Dos reais não tem preferido. Não, dos reais não tem como. Dos moleques, dos moleques. Com a pola, né? Mano... Não, não, assim, ó, agora... Se você não falar que é o Breno... Não, 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 assim, ó, pra gente... Não, mano, vou ser bem sincero, tá ligado? Pra gente falar de levar na brincadeira, qual que você tem mais intimidade, amizade, assim, tipo, dos filhotes? Mano, dos filhos que eu mais gosto é o Brenos, tá ligado? Brenos que eu vi nascer. Vi nascer, tá ligado? Criei, apresentei o primeiro Beat Detroit pra ele. Falei, vai, moleque, deslancha. Dá aqui esse óculos. Tá ligado? O Prado tá com a minha ideia, mano. Não, eu tô brincando, mano, que eu tenho mais intimidade, com certeza é o Apollo, tá ligado? E a Levinsky é sua filha, meu irmão? Com certeza é o Apollo. Mano, esse bagulho da Levinsky é por causa do flow, né, mano? O pessoal começou a falar isso por causa do flow, tá ligado? A Geralt mandava... O Vini, ele quer ser seu filho, né, mas você não aceitou. Eu não vi. E o Vini voltou depois de dois anos e falou assim, eu sou o filho do Cante, que eu sou... Não, não, não é. O Vini, eu que sou o filho do Cante melhor e o Cante olhando pra cara de você não é meu filho. É, o Vini é da hora, cara. Mano, essas batalhas eu racho, parça. Eu tava rachando segunda com o JP, mano. Sempre entra nesses assuntos, tá ligado, mano? Sempre entra nesses assuntos, mano. E eu fico, mano, esses filha da puta, mano, vai tomar no cu, mano, ficar citando essa porra aí, tá ligado? Tomar no cu. Eu citava pra mim ganhar, agora os caras citam pra eles ganhar e me enfrentar, tá ligado? E quando vai bater de frente comigo, os caras usam esse argumento pra me vencer, tá ligado? Tipo o Tavim, falando que não teve educação em casa. Olha que filha da puta. Ele teve educação em casa. Ele teve educação. Mas é aborrecente, né? Aborrecente. Não, mano, porque eu tenho mais intimidade ao Apolo, tá ligado? Com certeza é o Apolo. Até porque nós se enfrentamos muitas vezes... O Apolo, por exemplo, é um grande rival, mano. Nós se enfrentamos muitas vezes e o bagulho... Caralho, tô mexendo no seu celular. Nem é meu celular. Ih, cara, é meu. É meu. Ah, tá doido. Nós se enfrentamos várias vezes e sempre pegou fogo. Tá ligado, mano? Vamos fazer uma foto aqui. Vamos fazer uma foto aqui. É. Mano, abre aí a galeria, rapidão. Ih, tá querendo manjar a rola do Alva. Manja nude. Como é que cê sabe que a galeria do Paratente? Ué, parço. Fala, caralho. Vai lá ver o Alva. Vai lá ver. Não, eu tô suado. Você abre esse celular aí, você vê a... Aí, pega seu celular aqui na mesa, mano. A metade da cena de batalhas aí. Ixi. Você vê o quarto de todos os MCs, hein? Continua as perguntas que, mano, o bagulho tá ficando infinito. Super chato, super chato. Infinito, Bob? É, mano. Caralho, já cheguei no ponto da breja. Meu Deus. Tem uma conta que eu não bebo, tá? Canty já largou o copo, não, já tá na breja. Tipo de Emerson Douglas M. Canty, a batalha sua aí, Krauk, Felipe e a Jota foi pessoal, mano. Pra mim, a batalha que mais parecia o pessoal dá pra ver a raiva de ambos, a mais pegada. Da minha parte, da nossa parte, acho que não, nem dos caras. Eu nem lembro, na real, mano. A do Felipe, a do é ou não é? Foi essa? É. É ou não é? É, mano. Assim, pessoal, eu não sei, mano. Mas eu acho que tava rolando um bagulho dele com o Krauk. É isso? É. Sei lá, mano. Acho que não, acho que ele... Faz muito tempo isso já, né, mano? Muito tempo. Puta, mano, eu não lembro se foi pessoal essa porra. Eu lembro que a gente ganhou, né? É. Foi um pouco pessoal, é. Foi pessoal? Foi, foi. Mano, eu não lembro, tá ligado, mano? Faz tanto tempo, mano. Tipo, comigo, com certeza não. Com certeza não. Sei lá, mano, acho que não. É isso. Tanto faz também, foi uma batalha boa e... Foi foda, foi foda. É. Depois teve lá a música... Eu não lembro direito, mano. A música que vocês fizeram junto, né? Jogador não olha pra foto. É, então... Ah, mano, não lembro se foi pessoal. Acho que tava rolando alguma coisa dele com o Krauk, né? Era, era, era. Ah, então deve ter sido. Então deve ter sido, mano. Na verdade, as batalhas do Krauk, elas sempre foram meio que polêmicas. É, né? Mas eles criaram uma rivalidade com o Krauk e o bagulho... Tipo assim, se você batalhasse com o Krauk, mano, era certeza que ia bater as batalhas. Então, tipo, você tinha que se apresentar da melhor forma possível. Sim. Você tinha que esculachar o cara e pá. E aí o Felipe jogou a corrente, ele fez o El Noel. Ah, é, eu lembro, eu lembro. É verdade, é verdade. Mano, foi uma batalha boa, mano, foi uma batalha boa pra caralho, tá ligado? É que faz tempo pra pôr. É, eu acho que, mano, cada um vestiu o seu personagem ali. Pessoal, pessoal, acho que não. E depois os caras feiam som junto. É, pessoal, pessoal não, mas... Não tem mais treta. Mano, é que os caras confundem personagem com bagulho, tá ligado? O Matt Gala. Ih. Mandem um salve aqui pra João... Cara, velho. É, Matt Gala, velho. Mandei um salve aqui pra João Vire, SC. Cara, o que são, hein, meu mano? Papo reto. Olha aí. É nóis, caralho. Tá salve aí pra João Vire. Matt Gala. Matt Gala é o nome do desfile lá, o seu comédia. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.